A marca do mundo moderno é a depressão, é o fechamento, é o aniquilamento do ser humano, de um ser humano apequenado, mas por que apequenado? Porque não deixa se conduzir pelo Espírito Santo, não deixa fluir, não deixa passar por ele os dons e os carismas do Espírito Santo, e aí o que acontece? Volta no que eu dizia do Papa na Dorme no Entrificante, perguntem, quando eu resisto ao Espírito Santo, não é pura e simplesmente uma resistência passiva, não, eu só não deixo o Espírito Santo agir em mim, não meus irmãos, quando eu não deixo o Espírito Santo agir em mim, quem age em mim é o Espírito encardido, você não tem outra escolha, hoje você precisará tomar nesse acampamento uma decisão, a partir da missa de hoje, qual Espírito eu quero que continue conduzindo a minha vida, porque alguns de nós aqui já sabemos muito bem os estragos que o Espírito encardido fez em nós, porque nós resistimos ao Espírito Santo, porque nós nos fechamos, nós não deixamos o Espírito Santo passar por nós e chegar no mundo, a pessoa fechada em si é feita um mar morto, morre, não tem para onde doar, não tem para onde entregar, não tem para onde partilhar, morre e mata o que está ao seu redor. Obrigado.